Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim Viu a TJ Garage trazendo mais um vídeo pra vocês Pessoal, e hoje Sem fazer muito mistério Tô aqui dentro do palinho Sem o volante e tal O palinho tá meio sujo Mas tá aí Tô ainda na caminhada de Terminar de adaptar o banco do Mobi Aos poucos a gente vai Vai terminando aí E hoje eu vou mostrar pra vocês um negocinho Mais uma Um upgrade aí pro palio Que é o apoio de braço Aqui ó Apoio de braço Ó que top Esse aqui eu já tava querendo faz tempo Faz tempo mesmo É carinho um desse 100, 150 Novo né E eu peguei esse aqui no rolo Tá apenas com essa marquinha aqui ó Que ralou em algum lugar né Mas de resto Ele é marrom aqui né Esse Marrom aqui Meio bed Sei lá Meio marrom E E ele não era do palio pessoal Olha aqui como é que tá O central O Como é que fala O console central aqui pra vocês né Aqui é o original né Ali eu só adaptei o carregador Carregador tem vídeo aí no canal Carregador 2SB Quer dizer E aqui tá o original Só coloquei um carpetinho Um carpete aqui Um pedacinho de carpete Aí vem Aqui a coifa né E aqui Tem esse daqui Que é do Tem vídeo aí no canal É do palio Não sei qual palio que é Que ele vem aqui ó Tá vendo Freio de mão aqui ó Até o original Ele tem um Tem uma coifa aqui Eu tava com a coifa Só que a coifa Não ficou muito legal aqui ó Só A coifa não ficou muito legal Daí eu tirei a coifa Sem a coifa também fica legal Fica assim ó Ele Ele inibe de mostrar um pouco do carpete Aqui no meio né Aí vem aqui Aí beleza Aqui vai pra trás E aqui tem um porta copo né Que eu coloco esse Esse porta moeda aqui ó Tudo adaptação pessoal Aí fica assim ó Pra quem vai Vai atrás ó Vai atrás Aí aqui vai no meio né Tem que ir um pouco Com a perna aberta né Já tem que ir normal né Por causa do console né Aí só toma Aí vai um pouco a porta A perna aberta Porque pega Quase no final lá Aí beleza Aí tava assim Aí eu peguei Eu peguei esse console central Aqui num rolo Aí não era do Palio Ele tinha um negócio No meio Que eu nem gravei pra vocês A adaptação Mas eu sei Eu já sabia que O que compra Próprio pra colocar no Palio Mercado Livre aí Ele é Ele é colocado aqui ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui ó Tá vendo Ele é colocado Onde que vai o negócio do cinto Mostrar aqui pela frente Que é melhor Aqui ó Ele é colocado junto No parafuso Onde que vai Esse aqui do cinto Aí beleza Eu já sabia disso Eu já sabia que ele era assim O que vem pra adaptar No próprio do Palio Eu falei Vou pegar Vamos ver que consigo virar E a gente é O que que não cabe A gente faz caber Aí beleza Eu adaptei ele aqui Ele tinha Não sei se vai dar Desse lado aqui Fica melhor Tá vendo Ali ó Olha lá O parafuso Lá né Ele vai lá embaixo Aqui é o fio Que ele tem um USB Vou mostrar pra vocês Só falta ligar aqui Vou colocar um adaptador Daquele P4 aqui Tá vendo aqui ó Esse ferrinho Ele tinha dos dois lados Aí eu peguei um Tirei de um lado Alonguei ele Porque ele ia precisar Ficar nessa altura aqui ó Ele ia precisar Ficar nessa altura E com um só no dedo Aí eu peguei do outro lado Emendei ele Coloquei a coifa dele Que já vinha Aí ficou assim ó Ficou top ó Aí dá pra você Mudar a marcha Com Na Eu Eu tava zoando né Aqui é a posição Comfort né Você muda a marcha Com ele Aberto Daí pra você fechar Ah não quero ele mais Você fecha ele aqui E dirige normal Aqui ó Dirige normal Dirige normal Com ele fechado Ele não fecha mais Que isso tá pessoal Se não tivesse Se esse banco Fosse o original Ele fechava Só que ele não fecha Por causa desse daqui ó Desse Regulador de altura Do encosto do banco Do Do Quind É bem Ele é bem fechado Ele bem Pega esse espaço aqui Daí ele fecha até aqui ó Mas não Não chega a atrapalhar tanto não Tá vendo Ele fica assim ó Não chega a atrapalhar tanto Era bom se ele fechasse melhor né Mas É assim ó Ele tem um porta caneta ali E aqui tem bastante espaço Tá vendo Tem o carregador ali Cinco volts Então é isso pessoal Topzinho ó Cabe bastante coisa aí ó Tem um imã ali né Pra segurar ele Aí se eu quiser fechar Eu fecho Dirige aqui Pra mim utilizar O freio de mão né Também tem que fechar Se eu não consigo Puxar o freio de mão Como é que ele fica Mas aí só vem aqui Pá E já é Então é isso pessoal Deixa o like Se inscreve no canal Mais esse upgrade aí Do Palio O Palio cada vez mais Ficando chique E até o próximo vídeo